Quente com Léo O trem faz tchu-tchu-tchu E o vagão balança No vagão, no vagão Alguém vai passear Miau, miau Miau, miau No trenzinho tchu-tchu-tchu O maquinista vai cuidar Miau, miau, miau Miau, miau, miau O gatinho está contente E sorrindo a viajar O trem vai tchu-tchu-tchu E o vagão balança No vagão, no vagão Alguém vai passear Au, au, au Au, au, au No trenzinho tchu-tchu-tchu O maquinista vai cuidar Au, au, au Au, au, au O cachorro está contente Mu, 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 mu Mu, mu, mu A vaquinha está contente E sorrindo a viajar O trem faz tchu-tchu-tchu-tchu E o vagão balança No vagão, no vagão Alguém vai passear Oing, 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 oing Oing, oing, oing No trenzinho tchu-tchu-tchu Maquinista vai cuidar Oing, oing, oing Oing, oing, oing O porquinho está contente E sorrindo a viajar O trem faz tchu-tchu-tchu E o vagão balança No vagão, no vagão Alguém vai passear I, i, i I, i, i No trenzinho tchu-tchu-tchu Maquinista vai cuidar I, 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 i I, i, i O cabão está contente E sorrindo a viajar O trem faz tchu-tchu-tchu E o vagão balança No vagão, no vagão Alguém vai passear Mãe, mãe mãe Mãe, mãe mãe No trenzinho tchu-tchu-tchu Maquinista vai cuidar Mãe, mãe mãe Mãe, mãe mãe A ovelha está contente E sorrindo a viajar Se inscreva no canal